Olá, meu nome é Marcelo Haltequest, sou formado em licenciatura em música e hoje estou aqui para brincar de fazer instrumentos. Iremos aprender a fazer vários instrumentos musicais, onde a ideia principal é que esses sejam feitos de materiais reciclados. Então, o objetivo da oficina é conscientizar crianças, pais e responsáveis em relação ao aproveitamento de materiais recicláveis e facilitar a aproximação delas no mundo da música e da cultura, além de oferecer a oportunidade da criançada a confeccionar ativamente o seu próprio instrumento musical. E hoje nós vamos fazer cinco tipos de instrumentos diferentes e o primeiro deles será as maracas, maraca que é conhecido como um instrumento indígena, chamado também o maracá, o tupi-guarani. Então, vamos nessa! Então, criançada, chegou a hora da gente construir agora as maracas, né? Então, para isso, nós vamos precisar de duas garrafas PET, né? De 500 ml, iguaizinhos, tem que ser iguais. Precisamos de tintas diversas, tá bom? Uma fita crepe, papel higiênico, que nós iremos, ó, picá-los. Vamos precisar também de grãos de feijão, vamos precisar de grãos de arroz, iremos precisar de um grampeador, rolos de papel higiênico também, né? Uma canetinha, pode ser um marcatextozinho, para a gente marcar as garrafinhas e também quem quiser poder decorar lá no final as PETs, as maracas, tá? Um estilete, iremos precisar de um estilete. Cuidado, muito cuidado, né gente? O estilete é um instrumento muito afiado. Iremos precisar de pincéis, tesoura, sem ponta, funil para a gente apoiar as maracas na hora de passar, de colar os papéis na hora de pintar, tá bom? Então, uma colinha, vocês preparem já, ó, uma colinha, é a base de água, você mistura, cola com água aí, para a hora de a gente colar as maracas, tá certo? E água, água, para a gente poder colocar os pincéis, né, quando for usar de uma cor para outra, né, para a gente poder mudar, dois pincéis, dois pincéis no caso, e também iremos precisar de uma toalha, né? A princípio nós iremos enxugar as maracas por dentro, né, as garrafinhas no caso, e depois usaremos para poder limpar, né, a tinta, ok? E aí, estão animados? Então vamos lá, vamos construir essa maraca, vamos? Se as garrafas que temos forem longas, cortamos a seção central usando uma tesoura ou um estilete. Então cortamos a sobra das bordas para que as duas partes se encaixem perfeitamente. É muito importante que as garrafas estejam completamente secas por dentro. Depois de secar, estamos prontos para despejar o arroz e o feijão dentro. Lembrando que é a mesma quantidade de grãos para as duas garrafas. No meu caso, eu preferi colocar mais arroz do que feijão. A quantidade de grãos deve ser aproximadamente um quarto da garrafa. Depois iremos selar as garrafas com fita crepe, até ter a certeza de que estão firmes e muito bem coladas. Para fazer as alças das nossas maracas, cortamos os tubos de papel higiênico no mesmo sentido. O diâmetro da alça deve ser igual ao da tampa da garrafa. Para isso, medimos o tubo e grampeamos para não soltar. Feito isso, prendemos a alça na garrafa e passamos a fita crepe. E também vamos colocar um reforço de fita da base até a ponta para que fiquem bem firmes. Agora que temos nossas maracas montadas, vamos dar-lhe o nosso selo de qualidade que consiste em uma pasta preparada à base de cola e água, com a qual iremos colar várias camadas de papel higiênico, até que toda a superfície das maracas seja coberta. E quando nossas maracas secarem por completo, vamos dar o nosso toque pessoal, pintando e decorando com as cores e desenhos que mais gostamos. E terminamos. E terminamos. Criançada, agora é hora de chamar o papai e a mamãe para a gente construir o segundo instrumento reciclado, tá bom? Que é o nosso tamborzinho de lata. Então, para isso, nós iremos precisar de duas espuminhas, três balõezinhos, uma fita durex, dois palitinhos de churrasco e uma fita decorativa, adesiva, ok? Então vamos lá, é muito simples e fácil de fazer. Primeiramente, nós vamos pegar o balão, tá bom? Não pode cortar muito ao meio aqui, senão vai estragar o balão e não vai dar para usar para colocar na latinha. Ó, nessa altura aqui está legal de cortar, ó. Nossa, a matizela não está muito boa, não. Está valendo. Então o que nós vamos fazer agora? Esticar, abrir bem o balão e colocar sobre a tampa. Ó, isso vai dar certo, hein? Tem que fazer uma forcinha, viu? Olha lá, está vendo? Ih, meu Deus, deu. E aí, estão conseguindo? Olha que legal. O bacana é quando estica mais. Quanto mais esticado ficar, melhor. Isso é muito simples de ser feito, gente. A minha ficou enrugada. Um pouquinho enrugada. Tem que ficar esticadinho. O bom é quando ela fica esticadinha. Esticar mais um pouco. Agora, nós iremos cortar. Vamos cortar os outros dois balões. Aqui. Cortando. Aí. Segundo. Pronto. Agora, nós vamos fazer as baquetas. Para isso, nós vamos espetar o palito na espuma. Cuidado aí. Vamos espetar ali na espuma. Podem dobrar, se vocês quiserem. Acho melhor se fizer assim, ó. Porque aí vai ficar mais redondinho. Tá bom? Então, vocês vão espetar. E vão colocar. Abrir o balão. Inserir aqui, ó. Por cima. Tá bom? Espeta. É meio chatinho. Até pegar o ponto certo ali, mas... Vai dar certo. Tá? Espeta bem. Ó. Depois que colocar... O balãozinho... Você vai moldando, né? Você puxa aqui, ó. Vai moldando. Ok? Pronto. Viu que tá mais ou menos... Do seu jeito? Você pega... Vem com o durex. Vem com o durex. Com o durex. O meu já tá aqui. Ó. Aí passa... Em volta. Ó. Ó. Só passar em volta. O durex. Pra ficar pronta. Viram? Não é tão difícil, né? E aí você vai moldando. Da maneira que você achar. Achar melhor. Tá? Falando isso, o papai, a mamãe, né? É óbvio que... Como a gente tá mexendo com... Com palitos, embora... Ah! Uma observação. É importante vocês tirarem a ponta. Tá? Do palitinho. Pra que a criança não corra risco de se machucar. Tá bom? Então, olha. Prontinho. Prontinho. Né? Uma baquetinha. Já ficou pronta. Vou deixar aqui no cantinho. Agora vamos pro outro. Então, a mesma coisa. Dobra a espuma. Tá? Espeta o palito na espuma. Papai e a mamãe aí, né? O responsável. Vai espetar. E colocar o balão por dentro. Sobre. Por sobre, né? A espuma. Sobre a espuma. Sobre a espuma. Mais uma vez. Pegamos agora o durex. E... Passamos em volta. Pra firmar, né? A baqueta. As baquetinhas estão prontas. Né? E aí, tá dando pra fazer? Agora nós vamos decorar a lata com a fita adesiva decorativa. Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor aí, tá bom? Então, eu vou fazer com essa fitinha aqui. Então, ó. Pronto. Prontinho aqui. Eu gosto de colocar três, né? Porque a latinha, quando vem, a gente tenta tirar isso aqui, ó. E é ruim. Mas eu até deixei pra poder marcar. Então, aí eu costumo colocar três fitinhas. Mas você, em casa, pode fazer do jeito que você achar melhor. Deixa as crianças usarem, né? Usar a imaginação delas. Esse é o objetivo, né? Pronto. Interessante é deixar as crianças usar a imaginação delas. Bota a fita na mão delas pra ver o que elas vão fazer, né? De forma que elas vão decorar. Prontinho. Esse é o meu tamborzinho de lata, né? Aí é só entregar na mão da criançada e deixá-las se divertirem. Tá bom? Crianças, nosso terceiro instrumento é bem legal. É uma flauta de êmbolo ou flauta d'água, né? Chamada de flauta êmbolo ou flauta d'água. Então, pra gente poder construir ela, nós iremos precisar de uma mangueira transparente, mais ou menos de 30 centímetros, tá bom? Vamos precisar de um balão, né? Ah, detalhe, essa mangueira de 30 centímetros, aproximadamente, ela tem que ser de meia, tá bom? Senão, não dá. Aquelas fininhas, não dá pra fazer, tá? O som não fica legal. Vamos precisar também de um balão, de uma fita durex, uma tesoura sem ponta e vamos precisar de um pouco de água, né? Um copinho de água, ok? Então, vou começar a construção. Ó, a gente vai pegar o balão, abre aqui, ó, a pontinha, tá vendo? A pontinha do balão, abre a pontinha do balão aqui e encaixa na mangueira, ok? Gente, é muito fácil e o som disso é muito interessante. A criançada vai adorar, vai se amarrar. O que nós vamos fazer agora, ó? Aí você pega, corta o durex, tá? Eu já deixei meu durex separadinho aqui. Você vai cortar o durex agora. Agora, cortou o durex, coloca ele aqui, ó, entre o balão e a mangueira, tá? Ó, que é pra poder o balão ficar grudadinho na mangueira. Ele não pode soltar, não vai espalhar água pela casa inteira. Então, ó, prende, né? Quanto mais preso ele ficar, melhor. Tá bom? Ó, tá vendo? Tá preso, ó. Tem que ficar assim, tá? O que nós vamos fazer? Agora, vamos colocar água. Um pouco d'água. Ó, a água, ela tem que ficar mais ou menos a um dedo. Tá? A um dedo nessa superfície aqui, ó, do balãozinho. Tem que ficar um dedo. Então, aqui tem muito. Então, eu vou jogar. Eu vou tirar um pouco dessa água. Vai tirando aos pouquinhos. Ó, agora não deu. Tá vendo? Tem que ficar um dedo. Então, vamos colocar mais um pouco d'água. Ainda tem muita aguinha. Lembra que tem que ficar um dedo apenas. Tá bom? Tá bom? Isso. Vamos ver o som? Como é que fica? Ó. Ó. Posso colocar mais um pouco d'água pro som dela ficar melhor. Vamos ver? Bem legal, né? Tenho certeza que você fazendo aí na sua casa aí, ó. Seu filho vai adorar. Depois é só dar a mão dele e deixar ele tocar e bagunçar a casa. Tá bom? Crianças, agora nós vamos construir o nosso quarto instrumento, que é o agogô. Tá bom? É muito fácil de fazer. Precisamos apenas de dois vidrinhos, né? Pode ser de toddy mesmo, né? Dois potes plásticos, um maior, outro menor. Pode ser construído também com lata, lata de Neston, né? Grande, de 800 gramas e de 500 gramas. Também dá o mesmo efeito. Tá? Mas eu escolhi, eu preferi fazer com toddy, tá? Com os vidrinhos de toddy aqui. Os potezinhos, né? Então, com os potinhos. Então nós vamos construir. É fácil, precisamos só de dois potes e de uma fita, né? Então, nós iremos passar a fita sobre os potes. Olha o cinto aqui, bem no meio deles. Vamos virar. Ficar bem firme. Agora iremos cortar com a tesoura. Ok? Tem que ficar bem firme. Ah, senão solta. Vai ficar ruim. Bom, o que nós podemos usar? Colher, né? Criança adora colher. Aqui, ó. Tá bom? Tenho certeza que a meninada aí vai se amarrar. Então, criançada, chegamos ao nosso quinto e último instrumento, que é o balão bass. Né? O balão bass. Nós vamos precisar do quê? De uma bexiga, né? Balãozinho canudo. E de um balão tradicional. Tá bom? Então, vamos construir o nosso balão bass? Vamos lá, hein? Primeira coisa. Vamos dar uma esticadinha no balão canudo. Estiga um pouquinho. Sem ser a parte que a gente enche, vamos pegar o contrário dela e vamos dar dois nozinhos. Tá bom? Ó. Vamos nessa altura. Aqui, ó. Um. Dois. Pronto. Fizeram aí? Agora, nós vamos colocar dentro do balão tradicional. Vamos enfiar. Vamos dar uma esticadinha. Estica o balão tradicional um pouquinho. Isso. Nós vamos colocar ele dentro do balão tradicional. Coloca. Dá uma enchidinha. O segredo é o seguinte. É a gente pegar esse nozinho. O nozinho tem que vir para o fundo. A gente tem que dar conta de pegar ele. Tá bom? Então, vai enchendo o seu balãozinho aí, ó. Até a gente ter a conta de pegar ele lá no fundo. Tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. O meu já desceu, ó. Já tá lá embaixo. Bem no fundinho mesmo. Bem no centro. Depois disso, ó. Consegui pegar. Aí vai enchendo. Viu que não deu? Vai, ó. Enche de novo. Esvazia o balão. Até conseguir pegar o nozinho. Lá no fundo. Pronto. Conseguiu pegar? O que você vai fazer? Você vai dar um nó. Entendeu? Tá, um nozinho. Um nozinho. O fundo. Força aí, né? Não é tão fácil, não. Que simula o som de um contrabaixo. É bem legal. Bem legal. Tensado aí, vai adorar. O que nós vamos fazer? Depois desse nozinho aí dado, tá vendo? Vocês vão virar o balão. Vocês vão inverter o balão. O balão do lado contrário. Arruma um jeitinho aí. E coloca aí do lado contrário. Feito isso. Eu tento encher ele. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Encheu, aí dá um nó Aí ó, você tem um ballon bass na mão, né? Ó Tá vendo ó, ele simula um somzinho de um contrabaixo, ó Conforme você estica o ballon canudo, você sente a mudança, né? Das notas, da sonoridade A sonoridade, ela muda Então é isso, tá bom? Esse é o nosso quinto e último instrumentozinho Antes de mais nada, queria agradecer a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade Por inserir essa oficina, né? A construção de materiais A construção de instrumentos musicais Com material reciclado Nessa quadragésima Nesse festival, né? Esse quadragésimo sexto festival de inverno Então desde já, deixo aqui o meu muito obrigado Música 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 Obrigado.